Bom dia, meus amigos. Eu estou aqui no Camalaú, na Paraíba, para mostrar uma coisa que o povo tem que ver. Isso aqui, ó. Obra de Lula. Lula mata a centro do povo. E hoje está sendo julgado. Por quê? Porque o povo não tem consciência do que está acontecendo no nosso Brasil. Aqui, ó. Eu estou em Camalaú, na Paraíba. Olha a água aqui de São Francisco, está sendo aqui para o povo. O povo sertanejo. E precisa disso aqui, não é de arma não. Bolsonaro quer ganhar para armar todo mundo. Arma não resolve nada. O que resolve é lei. E acima de lei, o respeito e o caráter. Eu só digo uma coisa. Isso aqui é o que resolve a vida de um sertanejo. A vida de uma pessoa que não tinha água, que pegava um burrinho com uma carroça para pegar uma água, um barril de água. Eu, é despedido. Sua avó de Lula. Por que Lula? Não diz que ele é ladrão, mas ele roubou. Mas ele fez. E ninguém provou nada contra ele. Isso eu tenho certeza. Olha aí, ó. Estou em Camalaú. A água de São Francisco está sendo aqui, ó. Minha família está aqui, ó. A verdade é essa. O Brasil está enganado. Eu tenho certeza. Se Lula for candidato, ele vai ganhar. Porque ele tem grandes obras para fazer pelo nosso Brasil. E obrigado. Obrigado.